Vamos falar de toque? Lembrando que eu sou a Gisele, sou a linda empreendedora do Grupo Esmeralda e, gente, se vocês quiserem cadastrar ou comprar, entrem em contato comigo, tá? Vou falar uma coisa que eu tenho certeza que eu não sou a primeira e não serei a última que faz uma loucura igual eu faço, tá? Vai, deixa nos comentários aí que eu vou perguntar. Quem tem mania de guardar todas as suas peças do mesmo ladinho da tampa? Vai? Eu quero que vocês falem. O Fred agora ele aprendeu, tá? Todas as peças... Tá errada nada. Vai derrubar aí. Volta lá. Tá tudo certinho. Tá, essa aqui tá errada. Não tá errada não. Pronto, agora tá certa. Não, não tá. Gente, tem um toque. Olha o toque, olha o toque. Olha aqui. Produção, vai. Vocês vão deixar no comentário de vocês quem tem mania de deixar. Eu sei que tem gente que deixa assim. Eu sei que tem gente que tem mania de deixar a peça assim, tá? A maior parte das pessoas que eu converso tem esse toque. Se você é uma delas que se identifica comigo, deixa seu comentário aí embaixo, tá? O Freire no começo fechava de qualquer jeito as minhas tampas. Aí ele acostumou de tanto brigar com ele, porque às vezes ele deixava... Sem brincadeira. Ele acabava de usar e fechar de qualquer jeito. Às vezes ele deixava assim. Teve um dia que eu marquei o tempo. Ela demorou 3 minutos e 35 segundos. Aí eu passei aqui na cozinha, eu vi. Aí eu peguei, eu abri. Aí eu coloquei certo. Aí eu guardei. No mesmo lugar, certinho, bonitinho. Então, gente, quem se identifica comigo, deixa o comentário. Vamos compartilhar aí. Se você acha que eu sou doida, também pode colocar aí embaixo. Porque vamos ver aí quem faz igual eu. Deixar no mesmo jeitinho, arrumadinho, organizadinho. Beleza? Então é isso. O vídeo curto é mais pra ver quem é doido igual eu, tá? Beijinho, beijinho. Se gostou aí, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!